Escondido no silvado, quer de noite e quer de dia, são lindos os seus trinados. E eu entejo em nossa terra, ai quem nos dera, lá estarmos agora, para a mocidade, com saudade, ouvir cantar como ouvi outro. E terra bela, tão desejada, casas singelas, de branco queiadas, eu nunca esqueço que fostes meu berço, lindo cantinho desta pátria amar. Quando a mocidade passa, a minha rua cantando, eu venho-me a sumar à porta, e volto para estar chorando. E eu entejo em nossa terra, ai quem nos dera, lá estarmos agora, para a mocidade, com saudade, ouvir cantar como ouvi outro. Que terra bela, tão desejada, casas singelas, de branco queiadas, que eu nunca esqueço, que forte meu berço, lindo cantinho desta pátria amar. Quando o melro subia, escondido no silvado, quer de noite e quer de dia, São lindos os seus trinados. E eu entejo em nossa terra, ai quem nos dera, lá estarmos agora, para a mocidade, com saudade, eu vi cantar como ouvi outro.